O outro correndo ali. Ele é muito bruto. É, isso é o medo que eu tenho, porque ele não vai tentar matar o cachorro, mas ele é muito bruto na hora de brincar. Ele é muito bruto, cara. Ele até tem o cuidado, quando ele chega perto do cachorro, ele tem o cuidado de não machucar. Ele pega ele com a boca, tá vendo? Oh, meu Deus. Sai da frente, Davi. Eu sou refém. Meu Deus. O que aconteceu? Ele subiu nas costas do Marley. Agora eu que vou subir. Sai, Davi. Deixa o cachorro brincar e pára. Eita, gente. O Marley só deve estar de cima. Ele não consegue cober no piso. Davi, você deu um pouco tempo. Eu deu um pouco tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Toma. Davi, levanta daí. Sai da frente. Meu Deus. Ai, eu pensei que eu tinha pegado o Marcos pela boca. E aí, tu corra.